É, depois desse passeio do Márcio, agora a Valéria Marcial mostra o carinho e os cuidados com o Ateneu. Um cavalo especial. Hoje é dia de visita na Central e Felipe Ibsen se organizam para receber. É a nossa casa, é o nosso showroom. Tem o movimento da Central, né? Limpeza de galpão, manejo de garanhões. Então, segue a vida normal da Central com as visitas. Por causa da pandemia, os proprietários não veem o cavalo há mais de um ano. Mas fiquei hiper bem assessorado aqui. O Artwig me mandava vídeo, foto e resultado. O sonho de todo criador é ter o pai da cabanha dentro de casa, né? Para poder mostrar, chegar lá, mostrar, ó, esse aqui é o cara. Só que a Ateneu não tem, não tem como. Toda hora é envio de sêmen, não tenho essa logística ali. Na Argentina, ele era um cavalo que fazia o trabalho reprodutivo no formato de manada. Ele veio para o Brasil e teve que passar, como qualquer garanhão, por um período de adaptação. A gente está bem satisfeito. É um cavalo, inclusive, que já foi bastante testado. Foram feitas diversas inseminações com esse sêmen produzido e congelado e os resultados têm sido bastante positivos. O reencontro com o Ateneu marca o reencontro dos amigos também. Não é nem amizade, é irmandade mesmo. Um buri que mora em São Paulo, dedica a vida aos cavalos. O pai dele dedica a vida ao filho, aos cavalos e às amizades. Eu conheci ele, ele morava lá em casa. E ele foi um dos cavalos mais bonitos que eu já encontrei, sim. A Cacá é uma filha muito especial que eu tenho. Ela adora cavalos. Eles são os meus animais preferidos de ter perto, assim. Eu considero eles, tipo, os meus amigos, assim, melhores amigos. Que daí eu consigo contar pra eles o que eu sinto. Tanto com o Franchico quanto a Cacá, são muito queridos. Foi, talvez, um dos maiores presentes que a vida me deu. Que bonzinha! Olha, Beatriz não esconde a emoção de estar frente a frente com o Ateneu. Não conhecia, faz três anos que eu namoro o Ricardinho. E nunca vi, também por foto, e todo mundo Ateneu, Ateneu, Ateneu. E eu vejo os filhos do Ateneu lá no fítio, né? E meu sonho era conhecer o Ateneu, assim, se for pra falar. O cabelo dele é melhor que o meu. Ricardinho, é apaixonado, né, por ele. Tem cavalos que vale a pena a gente estar o dia inteiro junto. E esse é um cavalo que vale a pena a gente estar o dia inteiro dele, cuidando dele. O Ateneu nos encheu os olhos no primeiro momento. E a gente começou a acompanhar o Ateneu. E a gente viu os filhos campeões de Palermo. O resultado morfológico de um cavalo tão novo tinha em tão pouco tempo. Esse cavalo que, na verdade, tem uma energia muito boa, que a primeira geração já foi a festa do Campeona Festa, que foi premiada já duas vezes em esteio. Elevei esse ano a Índia Clara do Barulho, que foi o segundo prêmio em esteio. E eu sempre digo, só em tá esteio hoje em dia, né, Valéria? Só em tá esteio, pra mim, é um baita resultado. Pra nós, é uma responsabilidade muito grande, né? Saber que a gente tá pegando grandes campeões, pegando animais importantes, recebê-los aqui é muito bom pra nós. A gente fica sabendo a história dos cavalos. E por falar em histórias... Pega aqui pra mim. Passa a mão aqui no buçal dele. Tá. A gente sabe que ele é chucro, né? Nunca, nunca imaginei. Qual o manso, manso, utilidade, de tudo. Aquele mercutinho. Chico pulou de empelo. Pra um cavalo que nunca foi tomado, que veio da Argentina. Chico só descobriu essa peculiaridade no dia que decidiu ensiliar o cavalo. Viu que tinha algo diferente. Eu vi que ele não governava muito bem, mas daqui a pouco eu digo, tá, mas ao menos o tranco, o trote e o galope é uma coisa muito importante. Isso já me servia muito. Quando contou o que tinha feito pra o antigo proprietário, veio a revelação. Eu chego e ligo um dia pro Frederico, pá, mas que andadura tem esse cavalo, que trote tem. Como é bom esse cavalo. Tu ensilhasse, ensinei. Mas Chico, o cavalo é chucro, o cavalo nunca foi domado. Ele tem um talho, se não me engano, na perna direita. Foi pra cobrir e se cortou. E aí eles optaram por não domar o Ateneu. Ateneu foi amanunciado, sabe cabrestiar, foi ferrado. Só não foi domado. Portanto, esse comportamento dele com alguém em cima é realmente impressionante. E aí a gente dá conta o que é a evolução da raça e o que é um cavalo de atitude, né? Podia ter corpo aveado. Eu acho que isso reforça todo o temperamento, essa docilidade que eu acho que todo criador procura, né? Eu sei que dali saem os bichos que eu tenho pra competir em morfologia e dali também saem os bichos que eu preciso pro laço. Com 40, 50 dias, filhos do Ateneu já estão laçando. Não é fácil ter um cavalo assim. E o pessoal deve ficar louco lá em São Paulo. Lá a gente sempre teve uma boa fama no laço. Só que agora, agora sim. Mudou, mudou mesmo. O pessoal do laço comprando cobertura do Ateneu, porque querem filhos do Ateneu pra competir. São uns bichos muito fáceis de lidar, desde pequenininho, questão de comportamento, tranquilidade, fora raça, né? E o que é impressionante, né? É que a gente tá numa central de reprodução. O movimento de éguas é intenso. E ele tá sempre assim, né? Pra gente conseguir alguma imagem dele mais... Animado. Animado, mais agitado, não é fácil. Ele é essa tranquilidade mesmo. Ele é o sossego. Animado, mais agitado. Legenda Adriana Zanotto